Fala aí povo bonito, aqui é o NalaNala2022 trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que época e dessa vez meu povo estamos aqui de volta com a série antiga do canal que eu sei que você estava morrendo, você estava total e completamente se mordendo de saudades dessa série que é o desenhando com a Lena cara já tivemos dois vídeos de desenhando com a Lena aqui no canal e como eu prometi pra vocês no último vídeo de Don't Waste das 2 ele voltaria e ele voltou com tudo pra arrebentar a boca do balão o desenhando com a Lena haha certo então recebi aqui muitos 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 desenhos pra tá fazendo certo a tag até subiu por Trend Topics no Twitter de tanta gente que mandou a hashtag desenham a Lena certo e o primeiro é do... o primeiro tá na tela tá na tela uma mulher com triteta eu acho que eu consigo eu acho que eu consigo então vamos lá vamos fazer uma mulher com triteta sempre comece pela cabeça tá vamos pintar aqui a cor o cabelo dela ela vai ser loira porque mulher triteta certeza que é loira só uma loira que faria isso tirando eu né mas certeza que é loira porque é a cara de loira fazer isso uma loira com triteta uma cabeleira com uma cabeleira muito ruim diga-se de passagem né mas vamos lá fazer uma mulher triteta vamos fazer aqui assim fazer o busto dela né não sei o que eu fiz aqui agora senhor né fazer os braços aqui ó isso aqui são dedos isso aqui são dedos aí aqui desce ó ó aqui de novo ó dedos 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 você viu só que lindo que lindo vamos dar um detalhe vou dar um detalhe no rosto né fazer aqui assim um olho outro pequena interrupção mas não perdi não perdi a vibe artística como estava dizendo tem que ser loira do olho verde tem que fazer o nariz também né aquele nariz quem fez plásticas esse aqui não ficou parecendo muito não queria fazer o nariz quem quer fazer plástica né agora a gente faz a boca porque quem tem triteta deve ser uma mulher muito fútil e agora a gente vai desenhar a triteta dela assim uma aqui outra aqui outra aqui mamilos porque são polêmicos aqui assim ó aí acho que foi muito bom eu acho que ficou não peraí peraí tem que dar um toquinho final no mamilo tem que dar um toquinho final no mamilo tem que dar aqui ó esse aqui é o mamilo o pontinho do mamilo aí perfeito cara mulher triteta do alta de 0 a 10 mulher triteta por favor malena desenho pikachu a comer um donut com romer simson fácil por favor né querida me dê um desafio da próxima vez então vamos lá pikachu ele tem uma perninha é claro pikachu tem outra perninha é claro aí o pikachu ele é gordinho assim com orelha aqui assim ah moleque agora a gente vai pintar aqui as pontinha do pikachu né porque o pikachu tem as pontinha pintada fazer o rabinho do pikachu também ó pikachu assim os bracinhos do pikachu pra dentro as bochechinhas vermelhas de pikachu um aqui como é que era o desenho pikachu comendo donut ok com o homer simson agora a gente faz mais o olho do pikachu e a boquinha lindo tem que pintar aqui tem que pintar aqui assim também né que aqui também é também tá agora a gente tem que fazer o donut vamos fazer o donut donut marronzinho porque se é um donut do homer simpson é rosa isso aqui com marrom ele tá comendo donut então o donut tá na mão do pikachu assim agora a gente vai fazer a cobertura do donut assim agora a gente vai fazer a cobertura do donut ah eu devia ter feito a conta ah tá e agora vamos botar uns confeitos porque o pikachu come donuts confeitados porque são melhores agora eu vou fazer um com que cor que eu faço confeito fazer um confeito laranja olha só que donut perfeito agora fazer o homer vamos fazer o homer o homer é amarelo também assim eita já deu ruim já alguns cabelinhos aqui assim aqui eu não lembro como é o homer simpson meu deus do céu não lembro como é o homer simpson assim a camiseta do homer ah o lecote a calça dele jeans agora a gente desenha a perna a outra perna aqui a gente tem que fazer a cara de oh do homer ah não pera tem que fazer a barriguinha pera não tinha que ser preto atenção nos detalhes galera atenção no detalhe que faz a diferença fazer a carinha de oh eu não sei eu acho que o pikachu ficou tão bom que ele ofuscou um pouco o homer balana desenha o luba vamos desenhar o luba vamos desenhar o luba então aqui essa é a cabeça do luba eu vou desenhar o luba com o cabelo roxo porque eu acho que fica mais legal o luba tem um tem um topetinho assim ó o luba com o cabelo roxo assim este é luba eu precisava de alguma foto do luba eu precisava de alguma foto não vai dar não vai dar vou ter que fazer no improviso então a gente faz no improviso a gente improvisa o luba o luba tem quando ele vai sorrir ele fecha muitos olhos cara assim e deixa os olhos do luba com aquele verde é verde? eu não sei que cor é o olho do luba cara eu vou fazer com essa cor aqui ó porque parece tanto um verde quanto um azul esse aqui é o o luba o nariz do luba assim e aquele sorrisão dele gigante assim cacete tá muito bom o sorriso dele é tão grande é tão grande sai da cara aí a gente faz aqui assim ó ó agora a gente separa os dentes que afinal o luba luba tem dentes gente o luba tem dentes eu ainda acho que eu devia ter feito igual eu fiz quando eu desenhei o felps no primeiro vídeo e ter usado uma imagem de base e o luba tem barbinha o luba tem barbinha barbinha ruiva barbinha ruiva aí boa luba barbinha ruiva barbinha ruiva barbinha ruiva um pouquinho de pelo no nariz também aqui assim ó aí é barbinha ruiva luba do cabelo roxo e da barbinha ruiva vai pô faz a barbinha acho que ficou muito bom pera agora para o desenho ficar mais realista não parece só uma uma cabeça flutuando galera o que a gente faz a gente faz aqui assim ó e como o luba tem pera fazer a argola aqui da camiseta como o luba tem o peito peludo a gente faz uns uns pelinhos ruivos saindo daqui também ó aqui assim ah velho não eu acho que ficou muito bom eu acho que ficou muito bom ficou muito 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 bom agora eu vou escrever olá turma aqui em cima pera ou olá turma olá turma aí aí mano me dá um prêmio me dá um prêmio me chama de michelangelo aqui velho me chama de picasso por favor tô até com dó de tirar o luba daqui que ficou muito bom cara tchau luba próximo desenho desenha miley usando um bode como bola no i came like a working ball ok 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 fácil vamos começar pelo bode é claro porque afinal o bode tá embaixo como é que é um bode bode tem chifre acho que bode tem chifre tá vamos fazer começar sempre começa pelas patinhas uma dois três quatro patas aí a gente faz a cabeça do bode aí faz o chifre do bode assim aí tá bode provavelmente tem rabo também eu acho que isso aqui tá parecendo alguma coisa satanista né mas não tem problema e logo vamos fazer a miley miley tá em cima do bode assim ixi eu só sei só saber nossa eu só vou conseguir fazer a nossa tá bom a gente improvisa aqui essa aqui é uma das pernas de miley aqui meu deus eu ia fazer eu ia tentar fazer ela cheinha mas vou fazer ela de palitinho porque senão vou estragar o desenho agora a gente põe um cabelo loiro rebeldaço aqui né assim ó assim perfeito você vê que o topete dela é uma coisa bem calopsita agora a gente tem que pôr o batom vermelho que a miley arrada no batom vermelho assim a camila com a walking ball muito bom um olhinho outro olhinho cara mano pareçasse perfeitamente agora ela não pode ficar pelada né ela tava usando um bagulho branco então vou pintar de bege porque como a folha é branca não dá pra pintar de branco tapar os peitos da miley também miley sem ser ousada por favor e agora a gente tem que fazer ela segurando em alguma coisa segura na corrente como é uma corrente como é uma corrente tem que ter uns bagulhinhos assim ó que é corrente tá vendo aqui e deu um parkinson ali no de cima segura miley segura essa corrente aí molecote agora eu vou pra ficar melhor ainda tem que mostrar que o bode tá em movimento né tipo fazendo essas essas fisquinhas assim de movimento tipo entendeu a realidade aqui é outro nível o profissionalismo aqui é outro nível Malena desenha você marombando ok pra quem não sabe hoje segunda-feira quando sai esse vídeo além de ser meu aniversário eu também fui me matricular na academia e aí eu falei isso no twitter e a galera mandou eu fazer o mim marombando ok então vamos lá vamos fazer Malena marombando tá eu vou tentar fazer aqui a minha cabeça meu cabelo lindo e loiro assim ó com a chapinha muito bem feita isso autenticidade comigo mesmo cara veracidade fazer aqui assim a minha pessoa aí assim verídico verídico assim né fazer uma saliência na barriguinha pra mostrar aqui que a situação tá um pouco complicada um shortinho não dá pra ver o resto da perna mesmo então que se dane deixa assim aí o braço tá aqui ó na marombice você é marombando é marombando não é pra eu tá marombando tá e aqui eu vou fazer os pezinho fazer o pezinho cor de rosa aqui assim um pezinho aqui ó pera aqui outro pezinho boa Malena aqui um pezinho outro pezinho agora pra dar o toque vamos fazer o óculos assim né ah moleque o óculos tem que tá ali aí sim mano o olho verde da garota né meu olho não é tão verde claro então vou fazer não vou roubar vou fazer meu olho pintado da cor dele mesmo verde azeitoninha agora o meu nariz que não é verde diga de passagem meu nariz que não é verde aí assim tô parecendo castanhari misturei assim um pouco as coisas e a boca tremula porque tô fazendo força assim entendeu e pra dar veracidade também o que que falta galera o movimento porque tá as barrinhas tão subindo eu quis fazer aí ó essa sou eu marombando com cara de quem tá querendo fazer cocô porque quando você maromba você faz cara de quem quer fazer cocô Último desenho que é desenha você em um cooper voador que pega arco-íris no espaço ok ok como a gente já fez outra vez o espaço aqui cor preto logo a nossa folha vai ser cinzinha temos que desenhar um creeper certo? vamos desenhar um creeper então um creeper voador logo ele deve estar deitado assim ó aqui olha a perna do creeper pra cá sim mano você é o melhor creeper agora a gente desenha o rosto dele vou até virar o tablet assim ó fazer assim pra poder fazer o desenho melhor né ó aqui aí é um negócio bem assim ó olha saiu perfeito puta merda nossa 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 agora eu tenho que me desenhar em cima do creeper ok por que que eu peguei azul? por que que eu peguei azul? ok, vou contornar com o preto ninguém viu nada ó aqui essa sou eu aí uma das minhas perninhas vai tá aqui a outra vocês não vão ver porque tá do outro lado porque afinal eu estou montada em cima do creeper agora os meus bracinhos pra cima vou desenhar minha cabeça nossa meu deus cabelo loiro lindo divo da chapinha perfeita porque como vocês sabem eu sou a rainha da chapinha muito bom vamos desenhar o óculos o óculos aqui eu tô de óculos de sol no espaço pronto tô de óculos de sol no espaço vamos desenhar o nariz arco-íris aqui não fiquei parecendo tanto castanhari e provavelmente eu estaria gritando que nem uma louca por estar em cima de um creeper uuuu uuuu é assim que eu estaria agora ele está fazendo o que? ele está pintando arco-íris quais são as sete cores do arco-íris? não faço ideia vamos lá vou pintar do que que eu acho que é aqui ó uma cor de arco-íris o que que a outra cor deve ter no arco-íris? deve ter azul outra cor do arco-íris amarelo deve ter no arco-íris também aqui outra cor vermelho deve ter no arco-íris aqui laranja deve ter no arco-íris deve ter verde no arco-íris deve ter verde no arco-íris também verde no arco-íris e para parecer que ele realmente está peidando toquezinho final é um puff assim porque ele está peidando o arco-íris ah está no espaço tem que fazer as estrelas tem que fazer as estrelas porque afinal a culpa não é delas e a gente não não deve esquecer das estrelas olha só olha como traz a veracidade para o desenho olha só vou até fazer um cometa de foda-se passando aqui peraí cometa vai ser amarelo assim olha lá o cometa de foda-se meteoro de foda-se vou botar um F assim porque ele é o super cometa de foda-se aqui ae molecote peraí que ae mano ae mano peraí que falta um pouquinho mais de estrelas aqui ó porque esse aqui esse lado aqui ficou muito vazio mano louco fuck yeah sou zica demais do rolê desenho muito senhor de misericórdia não sério galera deixa o like deixa o like e deixa a opinião de vocês da nota de cada desenho que eu fiz deixa ai porque mano mandei muito bem certo então é o seguinte galera se você gostou não esqueça de deixar o seu like se você gostou mais ainda compartilhe nas suas redes sociais e o desenhando como a lena vai ficando por aqui o like boladão se você gostou quem sabe mais pra frente a gente não faz mais algum desenho como a lena depende do feedback desse vídeo se você gostou mesmo então deixa o like porque ai eu trago mais vou ficando por aqui muito obrigado por assistir um beijo loira e eu fui tchau tchau